O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, integra o chamado Sistema S, que inclui mais de 10 entidades voltadas para a formação profissional. Assim como outros serviços, o SESCOP recebe recursos do governo. Por isso, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública na tentativa de obrigar a entidade a contratar empregados por concurso público. Mas o pedido foi negado pela Justiça do Trabalho. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins, apesar de receber recursos públicos, o SESCOP é sustentado principalmente por contribuições de cooperativas. Na oitava turma do TST, o relator, ministro Márcio Amaro, esclareceu que os serviços sociais autônomos não compõem a administração pública direta ou indireta. Assim, não tem obrigação de realizar concurso público para preencher o quadro de pessoal. A decisão foi unânime.